Recebam com muitos aplausos, com muito carinho, Lindy XOXO! Nessa corda mamba, quem vai caminhar sou eu. E venha ver, os deslizes que eu vou cometer. E venha ver, os amigos que eu vou perder. Não vou comprar nada, vem ver o show na faixa. Hoje tem open lá pra ver minha desgraça. Extra, extra, não fique de fora dessa. Garota seu ingresso pra me ver fazendo merda. Extra, extra, logo o show começa. Melhor do que a subida, só minhas mãos se estira, quebra. Não vou de pão, nega, nega, nega. Podem tentar, mas não vão me pegar. Terror nenhum, du-du-du-du. O meu poder derrubo em um pulo. Vem fazendo de tudo pra te atingir. Realizagem como animais. Curiosidade matou o gatinho, mas essa gatona tá viva demais. Saque do fundo no rosto, o tempo que você vai me pegar. E quem é fúsme de ouvir os apais, mas gosta muito mais de mim, essa duma. Ah, agora a minha, eu sei. Cadê você, ninguém, eu tô, eu não tô dominando o Brasil. Eu tô, 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 eu tô. A Rockinas! A Rockinas! A Rockinas! A Rockinas! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.